Olá, sejam aqui mais uma vez bem-vindos ao meu canal hoje estou aqui para vos mostrar como é que eu faço o meu baby cream como veem são muitos produtos que eu utilizo vocês precisam de ter uma embalagenzinha para colocar todos os produtos e uma espatulazinha para mexer os produtos e para a retirada dos produtos ora bem, vou começar por aqui eu utilizo muitos óleos no meu baby cream para o baby cream ficar vitaminado com muitas vitaminas tenho este óleo que é o Ren Gen Oil que é tipo aquele óleo da Bio Oil é muito parecido e ele serve para manchas principalmente para manchas este este aqui é o óleo de amêndoas doces que é super emoliente este aqui é o famoso óleo da Rosa Mosqueta 100% puro depois tenho aqui este óleo da Primark que já tem há algum tempo e é para peles contém vitamina E na sua composição tanto dá para o corpo como para o rosto ambos estes óleos eu utilizo essencialmente no rosto depois da marca Revox tenho aqui este azeite de abacate que também dá para rosto, corpo e cabelo depois tenho aqui o azeite de maracujá também é muito hidratante e contém antioxidantes tenho aqui este azeite de argã super super bom tenho aqui o azeite de macadâmia que é super hidratante tenho o óleo de jojoba contém vitamina E é super antioxidante e tenho desta marca Bella Aurora o Body Oil embora também dê para o rosto é o óleo perfeccionador de manchas depois tenho o meu protetor solar este é da Yes Early Company tem 50 mais e tenho o meu creme facial de dia que é que contém ácido salicílico e é matificante muito, muito bom então vamos ver como é que eu faço eu primeiro vou aplicar os óleos e só depois os cremes mais uma vez volto esqueci de vos falar que ainda utilizo a base esta base como é mais escura eu faço a misturinha e fica mais clarinha esta é da Mua Matte Perfect Foundation não estou a gostar muito dela sou sincera não vou voltar a comprar eu comprei a pensar que era o meu tom mas afinal é mais escurinho e por isso vou utilizar também com o creme para aclarar um pouco depois tenho o iluminador para dar assim um brilhozinho à pele os óleos eu estou a colocá-los e vocês deitam 5 gotinhas de cada óleo dependendo da quantidade que vocês queiram fazer como vêem eu já apliquei eu já coloquei os óleos agora vou mexer este assim mais amarelinho é o óleo de rosa mosqueta faz muito bem não só para o corpo como para o rosto no corpo trata as esterias no rosto trata a desidratação manchinhas linhas de expressão pele desidratada muito bom depois de mexer vou aplicar então o iluminador a base o creme e o protetor solar depois de colocar vamos mexer bem depois lá está depende da quantidade que vocês queiram fazer vocês mexem até obter o vosso tom se vir que está mais escurinho aplicam mais creme ou mais protetor solar se vir que está mais clarinho aplicam mais base vocês mexem bem eu vou aplicar um pouco mais de creme para obter um tom mais claro agora está o meu tom eu vou aplicar para vocês verem como é que fica como veem fica assim com um legeiro brilho o que vocês podem fazer para quem tem pele por exemplo oleosa deve colocar um pó para não ficar oleoso o rosto mas é um baby cream de tratamento portanto não se pode ter tudo não é? embora utilize o tal creme matte que é mais indicado para peles oleosas vocês podem para quem tem peles oleosas convém utilizar um creme matte livre de óleos isto depois acaba por secar um bocadinho a pele absorve um bocadinho mas depois quem tem pele assim muito oleosa convém aplicar um pózinho e fica assim com este glow espero que tenham gostado subscrevam o canal e deem like para mim tchau beijinhos